Eu ia pedir aqui ao companheiro que trouxesse o tablet, por favor. É de manhã que peça. Porque só traz o tablet de bandeira tardia, né? Aí fica difícil. Vamos trabalhar porque o negócio tá bom, não. Vamos então à manchete de hoje para Gomes de Oliveira, galera. Porque o tema é polêmico. O tema é polêmico. Adoro polêmica, adoro. E o Gomes de Oliveira tem fugido das polêmicas. Não, eu adoro polêmica. É comigo mesmo, meu amigo. Homem alega traição para pedir Bolsa Família. Que é isso, rapaz. O fato aconteceu na cidade de Esperantinópolis, estado do Maranhão. O homem de 48 anos diz que já foi traído 300 vezes pela mulher. Meu Deus. E acha que isso é o suficiente para que ele requisite o benefício. A mulher, a esposa dele, negou as acusações. Perguntado sobre o que tinha mais medo de perder, a mulher ou o Bolsa Família, o homem respondeu preferir o programa do governo federal. Rapaz, o cara que fica nessa situação 300 vezes, ele tem que optar pelo programa do Bolsa Família. Pelo amor de Deus, rapaz, como é que você faz um negócio desse com esse rapaz? Mas isso não é critério para se conceder Bolsa Família para ninguém. O Bolsa Família é concedido para pessoas que estão em situação de pobreza. Sim, mas ela devia respeitar o cara. É por isso que eu não gosto de opinar aqui. Mas não tem nada a ver uma coisa... Mas devia respeitar o cibadão. Isso é imperdoável. Galego, se a sua mulher ou a minha mulher... Não, não falo na minha não, pelo amor de Deus. ...quiser nos trair... Estou dando um exemplo. A minha não está nem doida, rapaz. Se a senhora quiser nos trair, é um direito das mulheres. Como é, rapaz, eu vou me embora agora. Espera, estou querendo dizer uma coisa. Não é crime adultério. Adultério é crime onde, querendo? Era crime. Era. Que deveria ser ainda. Que deveria ser. Preso. Não, rapaz. Porque as prisões iam começar por onde. Não, quem está chorando é problema de quem está chorando. Tá, porque que é. Então, o Bolsa Família, o cara pediu o Bolsa Família lá por causa das traições, o que evidentemente não se enquadra nos direitos do programa, né? Eu tenho um amigo meu lá que eles não vão acolher mais ninguém. Depois eu lhe digo por quê. É, negócio de acolher não sei quem, mas nunca. Ficou xingando, pô, o prefeito. Não, pô, o prefeito está na lei com isso aí, não. Se acolher a pessoa errada. É para mim, ele acolher a Bolsa. Não quer nem parar nesse nome mais. Gomes de Oliveira. Acolher o boitudo. Vai, coitado, meu amigo, velho. Gomes de Oliveira. Está aqui, rapaz, está reclamando aqui. Gomes de Oliveira, 99040322, hein? Mande mensagem. Gomes de Oliveira. Tem um funcionário que gosta muito de vir aqui na minha sala pedir adiantamento. Precisei contratar um segurança para evitar ser importunado. É o Calisto. Eu prefiro não falar disso aí, cara. Eu acho que... Não, é porque eu me abstendo de falar isso aí, porque eu acho que não tem nada a ver. Se você está precisando, seu chefe é uma pessoa boa, qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Joelson, abraços para você e para o galego. Somos fãs de vocês, a família Medina, lá da Taboca. Alô, pessoal da Taboca, família Medina, aquele abraço. Muito obrigado mesmo, viu? Pela audiência. Galego, se traição for crime, você acha que quem traiu a esposa merece prisão perpétua? É o que você está perguntando aqui. Não botou só como glorioso. Rapaz, eu nunca traí minha mulher, não, cara. Não, não, nunca. Merece ou não merece, Galego? Você merece prisão perpétua? Você que é um defensor da prisão perpétua e da pena de morte. Não, não, não. Uma prisão de um ano, dois anos, não precisa ser prisão perpétua. Tem que ter um castigo. É assim que tem que ser verdadeiro. Tanto de um lado como de outro. Não, não acho que não merece castigo. Isso é uma questão civil, não tem nada a ver com crime, essa questão de traição. Os traídos que se entendam. A farmacê defende demais, deixa pra lá. É diferente de crime cometido contra a mulher, que aí seria o feminicídio. A traição pra mim é um crime. Não é. Pra mim é? Não é. Pra você pode não ser, mas pra mim é. Feminicídio é crime. Não, não tem isso. Estupro é crime. Eu sou tranquilo, cara. Eu sou tranquilo, não tenho medo, não. Eu quero... Liga pra cá, pra ver se o senhor vai trair. Ah, isso é sacanagem do leirão. Não, não tem isso, não. Tem isso, não. Mandar um abraço aí para o João. Você é doido. O cara é maluco. Um abraço pro João Pedro, que tá acompanhando a gente. Um abraço, João Pedro. Agora eu vou mudar de assunto, que eu não tenho condição de falar de serão, porque eu peço a interpreta mal. Um abraço, meu amigo. Rapaz... Olha, Galego, não. Na verdade, você não quer falar dos assuntos que lhe incomodam, mas vamos lá. Não, a mim não me incomoda, não. Nem o crime. Não, pode dizer, não é sacanagem, não tem isso, não. Não me incomoda, rapaz. Não me incomoda, por hipótese alguma, essa é a história de traição. Me incomoda, não. Pois é, calmo. Eu tô tranquilo. Tranquilo, como nunca estive, meu amigo. Mas você tá... Tô tranquilo, eu tô... Não, não. Essa câmera é pra cá, não. Eu atendo o telefone, meu amigo. Tá de brincadeira, né? Toma. Ah, quer isso, rapaz? Eu tô tranquilo e tá pra quebrar essa mesa aí. Não, não, não. Quer isso? Olha, falar... Nós vamos trazer daqui a pouco. Tô recebendo aqui uma mensagem. Essa mensagem tá chegando do Janiel Souza, pelo 99040322. Janiel tá preocupado com os casos de ameaça homofóbicas que foram feitas na Universidade Federal do Piauí e que vão ser objetos de investigação da Polícia Federal. Janiel, nós vamos tratar daqui a pouco desse assunto. Nós já estamos com a reportagem pra trazer detalhes daqui a pouco aqui. Porque essa situação de intolerância tá ficando preocupante. E a Polícia Federal vai agir nesse caso. Pessoal, calma, cautela e tolerância sempre, hein? É inadmissível isso aí, rapaz. Isso aí é coisa de imbecil. Não tem nada a ver. Isso aí, rapaz, é um atraso. É uma irresponsabilidade. Isso é um bandido que se esconde no anonimato pra escrever essas coisas que não são corretas. Se não são corretas, a gente não pode compactuar com isso aí. Eu lamento profundamente que ainda tenhamos gente que pensa desse jeito. Na UFP, minha gente. A UFP é um centro de excelência, de inteligência. Pelo amor de Deus. Vamos trazer daqui a pouco essa informação. Manda beijos pra minha filha Sara Vitória, aqui em São Vicente. É a mãe Fran que está mandando, Galego. Um beijo lá vai, ó. Tá aí, um abraço. Um abraço e um beijo. Galego, estou ligado no programa. Francisco Gomes, de Campo Maior. Alô, Francisco. Francisco Gomes, de Campo Maior, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência, meu irmão. Obrigado a todos vocês pela audiência, mandando mensagens pelo 99040322. Galego, vamos à reportagem? Bora. Eu fui lá no Parque Brasil ontem. Eu fiz uma matéria antes, mostrando um buraco que tinha lá, com água correndo. Era o inferno. Graças a Deus, a Prefeitura resolveu o problema. Vejamos a matéria, Ney Costa. Bem, gente, Avenida Rosana Nery, no Parque Brasil. Eu estive aqui, eu acho que uns 200 vezes, para falar desse aguaceiro. Era aqui o aguaceiro, olha. Que atrapalhava as pessoas, e os táxis, e os carros também. Era aqui. Então, o serviço foi feito pela Prefeitura. Deixa eu ver aqui um cibavão que reclamou bastante. Porque esse quadro foi criado para mostrar aquilo que está errado. E quando o serviço é feito, a gente também mostra para trabalhar de maneira honesta. Um parto difícil, mas deu certo, né, amigo? Rapaz, aqui já estava fazendo aniversário de 15 anos nessa lagoa, viu? Você já esteve aqui por três vezes mostrando aqui, né? E até que, enfim, que o doutor Helder Bandeira da SDU atendeu e veio aqui, nos procurou. E prometeu que dia 10 de setembro, ele ia mandar ajeitar aqui. Dia 10 de setembro, o pessoal estiver aqui cedo ajeitando. Agora, como você está vendo aí, só uns retoques finais que o pessoal da Constituição está fazendo. Mas foi muita luta, Galego. Muita luta aqui em meio dos moradores, viu? A gente batalhou. Até porque a coisa é realmente complicada, né? Aqui estava o negócio em transitar até para pedestre. E o assalto aqui tinha demais aqui. E o cara tinha que parar o carro para ir devagar, aparecia o vagabundo e assaltava. Só que ele lá parava, os meninos montavam na garupa. Bora, embora, viu? Então está aí o serviço bem feito. Só que não está gostando, são os vagabundos, os marginais, viu? Os assaltantes que se aproveitavam aqui dessa parada para roubar o povo. Então está aí o serviço feito, nosso trabalho também concluído, na certeza de que estamos também satisfeitos. Porque esse problema há muito tempo que afligia a população que mora aqui no Parque Brasil. Então fica aí o nosso recado e a certeza de que coisas melhores virão para as pessoas que moram aqui. Então está solucionado o problema, Galego? Graças a Deus. Esse quarto foi criado para quem mesmo? Para fazer apaiatada? Foi não. Levar para o gestor que está acontecendo de adversidade com a população. E esse trabalho foi feito por mim, eu fiz a matéria muito antes. Um abraço aí o meu amigo lá da... Meu nome dele, rapaz. Esqueci o Davinho. Olha o Davinho, aquele abraço. Mostrando o antes e o depois. Isso é que me satisfaz. Porque o seu problema é o meu, meu amigo. Você tem dúvida por quê? Você fez um por quê? Tem dúvida? Estou lendo a mensagem aqui do Jack, do Cristo Rei. O Jack que é casado. Tem a mulher dele lá. Um abraço, Jack. Obrigado pela audiência. E diz o seguinte. Galego, eu sou casado, mas eu amo você. Manda um beijo para mim. Não mando não, meu amigo. Não, por que não? Vai, pronto. Galego, mandando um abraço para o homem aí. O Jack, rapaz. Esse foi um momento histórico, hein? Um momento histórico. Uma demonstração, inclusive, de respeito às diferenças. Gostei, Galego? Não, pera aí. Boa tarde. Eu não entendi essa bairro, não. Eu não entendi, não. Pera aí, pelo amor de Deus. Eu não entendi isso que você disse, não. Foi o que eu estou pensando. Respeito a você. Lamento profundamente. Boa tarde. Gostaria de fazer um convite para o Galego e o Joelson para 13 de dezembro. É uma reza na zona rural de Timon. Silvana, estarei lá. Pode mandar o endereço aqui que nós estaremos. Se é reza, estamos dentro, né? Eu, infelizmente, não vou poder ir. Já tenho compromisso. Vai, vai, vai. Já tem compromisso para o dia 13 de dezembro? Tenho, 13 de dezembro e dia 14. 10 de dezembro é o aniversário do casamento dos meus pais, hein? Ah, é? 40 e 30. Um abraço ao Joel e a Aninha, que vivem muito bem, graças a Deus. Pois é. Galego, tem mais mensagens aqui. Galego, a praça da Anitta Ferraz está com os bancos todos quebrados. Visite-nos, Galego. É o Luciana. Eu vou fazer a matéria, mas isso é coisa de bandido. Se o povo não ocupa a praça, os marginais tomam de conta. O cara que quebra um banco da praça devia ser preso, porque é o nosso dinheiro que vai por ralo. Quer dizer, tem que pagar. Quem quebra, tem que pagar. Não importa onde. Quebrou, tem que pagar. Então, um vagabundo desse que quebra um banco, primeiro tinha que ser preso e pagar, obrigar o pai dele, sei lá quem, consertar o banco e pagar. Rapaz, o cibadão que quebra um banco de uma praça é um doente, é um tarado, é um marginal, porque ali foi construído com o nosso dinheiro, pra que nós pudéssemos sentar, falar da vida ali, é namorar. Você quebrou o quê, meu amigo, velho? Quebrou, paga. Doa quem doer. Quebrou, tem que pagar. Muito bem, Galego. É, comigo é desse jeito. O buraco é mais embaixo. Não quebre a mesa pra você não ter que pagar. Vai em cá, quebraram meu telefone, quebraram meu telefone, nunca pagaram. Mas um dia vão pagar. Jogaram na parede, foi? Não, não, deixa pra lá. Galego, me chamou Andressa. Queria denunciar que tem ônibus que tem a sua própria faixa do trânsito e não respeito essa faixa. Costumo trafegar na faixa dos automóveis de passeio. Se fosse o carro transitando na faixa de ônibus, receberia multa. Por que não o contrário? Também concordo com você. Aí, Andressa, muito bom, Andressa. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Ninguém está acima da lei, embora saibamos que tem gente que acha que está. Então, se você vai andar na faixa dos ônibus, você tem que ser multado. Não tem? E os ônibus que andam na faixa dos carros de passeio tem que ser multado também. Qual é o problema? Ninguém está acima da lei, cara. Ônibus. Quem diz ônibus é na alfa. Ônibus, no plural. Galego, gostei da sua camisa. Essa folha que está estampada aí é de quê? É o Valdemiro, o bairro de São Pedro. Isso não é o que você está pensando, meu amigo. Eu não curto isso aí, não. Eu não curto cigarro. Eu não curto o que o senhor está pensando. Eu não curto nada. Tá bom? Então, comigo não cola, cara. Eu não gosto disso, não. Galego, estou assistindo o programa... Tio Galego, estou assistindo... Aí é diferente, é outra coisa. Tio Galego, mande um abraço para mim. Estou assistindo o programa com a Maria Eduarda. Beijo, Tassizinho. Tassizinho, rapaz. Um abraço, rapaz. É o sobrinho. Um abraço para ele e para a Maria Eduarda. É o seu sobrinho. Um abraço bem forte para o Tassizinho. Aí é o cabo inteligente, viu, rapaz? É, verdade.